Essa terra é um tanto melancólica e montuosa. Aceitamos com obediência a missão que Vossa Majestade nos confiou como se a tivéssemos recebido das mãos de Deus. Abenção, padre. Mas a gente daqui é rude e não há nobres da nossa estirca. Parece-me impossível povoar esta terra de forma digna. Mãe, acuda-nos, nossa rainha mãe. Amém. Eu ouvi dizer que os gentios dessa terra comem gente. É verdade. Mantenha-se longe deles. Preciso se adaptar aos tempos, avó Eva, ou vamos acabar desaparecendo deste mundo. Sua Majestade, a rainha, morreu. O que está acontecendo? Estamos órfãos. Nunca pensei que a Inquisição um dia chegasse a esse fim de mundo. A senhora sabe de alguma coisa de alguém que possa interessar o santo início? Não sei de nada, senhor inquisidor. Meu marido é judeu. Eu conheço a Inquisição, Leonor. Ela disse o que há de pior nas pessoas. Chegou a hora de acertar suas contas com a igreja. São só poemas. Mulher, cala-te. Por favor. Mulher é uma louca, senhor inquisidor. Mentiroso! A sua alma não tem salvação. Sua mulher é serpente. Filha do diabo. Demônio! Prenda mais essa criatura! Olá! Festa! Vem! 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 Legenda Adriana Zanotto